Tô vendendo maquiagem aqui na Forever, gente. Pra mim é novidade, eu não sabia. Olha, eu não sabia mesmo. Nossa. Olha que bonitinho. Gente, eu tô chocando. Olha isso, uma sessão inteira de maquiagem. Muita coisa. Olha. Meu Deus, o surto vem, hein. Olha, tem os cílios. Eu nem uso muito, mas eu adoro. Pincelo da Sigma. Meu Deus, eu tô pirando, gente. Gente. Olha esses cílios, é tão grande que até curva. Gente, chocada, chocada demais. Chocadona. Chocadíssima. É que era nesse negócio. Não sei por que eu achei aqui uma loja que vende pop-it. 10 dólares. 10 dólares é caro, né, gente? 60 reais. 60 reais um pop-it. Lá no Brasil é 30. Metade do preço. Olha que lindo isso aqui, ó. Que delícia isso aqui, gente. Isso aqui é tipo um hot dog. Olha esse, é um pretzel de sei lá o quê. A Stephanie comprou esse aqui, ó. Olha esse. Super doce. 60 reais. Mas é isso. Mentira, não foi 60, gente. Foi um pouquinho menos. Foi 40, foi 40. 36, 36. 40 reais. Que legal, gente. Muito bom. 36 reais. 36 reais aqui, ó. A gente vai comer até a última suca. Com certeza. Né? Vamos comer tudo. Meu Deus. Gente, o dólar tá muito alto. Esse negócio da conversão não tá legal, não. Converter e chora. Converter e a gente chora muito. Não tá dando. Coisa, galera. O iPhone 13 está esgotado. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Que não é um negócio barato. E aí esgotou. Não tem nenhuma loja aqui. Só dia 23. Quase no Natal. Gente. Ainda bem que eu vim com o celular. Se eu não viesse. Ia ficar sem. O 12 Pro Max também não tem mais. Apple tá sem iPhone. É isso. Sobre isso. Olha esse vestido aqui. Que é a cara de Las Vegas. Pena que o frio não dá. Olha, eu entrei nessa loja aqui. É só brilho. Ainda botei esse filtro aqui de brilho. Que dá brilho aberto. Negócio brilha pra galera. Mas é caro, hein? Negócio aqui. Isso aqui se converter dá mil reais. Olha só. Negócio brilha. Assim, não gostei muito não. Mas achei legal o brilho. Esse aqui é uma coisa um pouco mais chique. Gostei desse. Mais ou menos. Olha só, gente. Aqui o ombro só. Uma pegada no ombro só. Brilha bastante. Ó. Olha esse aqui brilha. Brilha bem. Brilha muito. Bom dia. Acordei hoje aqui na casa de Family Fun 5. Estamos tomando café na casa. Eu dormi aqui. Estavam cobrando stories. Uma pessoa estava me cobrando de gravar stories. Então eu estou gravando, gente. É isso. Bom dia. Bom dia.